Rapaz, o bichão ali, cara. Nossa. E vamos lá, estamos de volta com mais um vídeo, mais um Scary Above. Acho que é esse mesmo que se fala, hein? Scars. Scars. Above. Above. Negócio assim. Vamos lá conferir um joguinho. Um joguinho é interessante. Muito interessante. Vamos lá. Normal. Bom, você vai explorar um planeta inóspito alienígena, ao mesmo tempo agressivo e por aí vai. Saco naipa. Bom, as CGzinhas são bem feitas, né, amigo? Ó. Qualidade de estúdio. Cabuloso, amigo. Eu nem mexi na configuração gráfica, hein? Falar nisso, hein? Tem que mexer. Talvez eu tenha... Deva ter que mexer, né? Dependendo de como foi setado. Ó, o jogo tá em português. Interessante. Comandante Ravis. Alguém? Onde vocês estão? Ó, amigo. Sente o drama aí, hein? Tá uma horinha, hein? O personagem lembrou Lara Croft, né? Vamos lá. Opa, 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 opa. Siga, observe. O que foi isso? Onde estou? Bom, vai depender muito da otimização, né? Eu acho que... Não, aparentemente parece que tá bem otimizado. Vamos lá. Porque até agora aqui não teve problemas, né? Deu aquela agarradinha ali, mas normalmente dá essa agarrada mesmo no inseto. Opa. Quando o jogo inicia, né? Vamos lá. Tá, ir pra registros. Mais. Pra subir aqui. Barra de espaço, né? Não teria que ter... Não poderia ser outra coisa também, né? Vamos lá. Vamos seguir o nosso amiguinho aqui, né? O amiguinho, né? Eu não vi. Não prestei atenção. Mas enfim. Vamos lá. Como é possível? Que planeta é este? Metaedóide trouxe a gente aqui? Um amigo. Eu não sei se é um rio 5 ou se é um rio normal. Opa. Peraí, eu vou ter que subir aqui? Então eu vou descer aqui, né? É uma loucura aí, amigo. Olha o pasto seco aí, marrom, hein? Muito louco, hein? Doideira, hein? Uma espécie de estrutura alienígena. Muito louco o jogo, hein? Interação. Rapaz. O que está acontecendo? Soto não. Um amigo. Fuja da tempestade misteriosa. Qualquer direção aqui, amigo. Rapaz. Está parecendo o olho de sauro. Oh, muito bem feito, hein? Para um jogo indie, está bem feito, tá? Capítulo 1. O medo te deixa alerta. É, isso é verdade. Bom, vamos dar uma olhada aqui no áudio aqui. Eu acho que vou abaixar um pouco aqui. Está meio alto isso aqui, hein? Sinal de emergência de SCAR detectado. O sinal de emergência de SCAR. Você precisa seguir até esse sinal. Vamos dar uma olhada aqui, cara. Áudio. Música está alto para a raça. Efeito sonoro está alto para a raça também. Voz um pouco. Volume da cinemática está bem alto também. Aí sim. Bagulho louco é esse aqui, cara. Hum, vamos lá. Preciso de alguma coisa para cortar. Deve estar aqui, né? O destroço de som de Hermes. A nave deve ter se espatifado e entrar na atmosfera. Pega aí, pega aí, pega aí. Uh, amigo. Uma mochila de SCAR. Está vazia, mas pode ser útil. Nice, ó. Pegou uma mochilinha aí, pá. Estilete elétrico. Esse estilete elétrico é capaz de cortar materiais mais resistentes. Tá, ok. Uh, tem mais coisas aqui? Pera aí. Será que ele vai ficar no inventário ou é só examinar? Eu posso colocar ele em algum lugar aqui. Eu acho que é só olhar mesmo, né? Ah, tá. Nice. Eita, caramba. O HSS aí, cabulosa, amigo. Como escanear? Já escaneei. Segue, segure e é. Pá. Fibra. Pega a fibra. Pega a fibra. Ó, os bichos estão na área aqui. Pega o loot. Pega o loot. Essa fibra faz alguma coisa, né? A gente já percebe. Opa, o que é isso aqui? Escaneamento. Extrato galvânico. Composto químico capaz de produzir a densidade. Pode ser usado como munição elétrica. Nice. Aí sim, hein? Tem mais aqui, hein? Ó, tem uma bodega aqui também. Coisas brilhantes. Mais uma caixinha. Aumente a corrente. Só um pouco. Cuidado para não tirar a bobina. Isso, incrível. A gente conseguiu, Kate. Eu lembro disso. Eu e o Mike estávamos terminando nosso experimento elétrico logo após o lançamento. Bom, essas partes aqui não tem como pegar. Uh, amigo. Será que é o que eu estou pensando? Rapaz, jogo interessante, cara. Uh, amigo. É o que eu estou pensando. Nice. Aí sim, hein? Rapaz. Rapaz, o gráfico do jogo aqui, ele... Ele lembra aquele jogo, cara, que... Eita, caramba, que susto que eu tomei. Desgraçado. Rapaz, susto da bexiga, cara. Vai para o saco aí, desgraçado. Ó, pai. Tem como usar energia aqui. É, realmente. O que é esse raio desse negócio aqui? Tomei um susto da bexiga, cara. Vamos lá, escaneio. Ó, esse jogo aqui é interessante, tá? O gráfico dele, lembra o gráfico daquele jogo que é meio estilo Dark Souls, que eu esqueci o nome agora. É... É um Souls-like. É, bem difícil mesmo, hein, com... Tem uns personagens meio... Que transformam em pedra e por aí vai. Eu tô morrendo, cara. Ou não? Tem mais energia? Não tem mais, hein? Tem como criar? Abrir o registro aqui. Tô mandando abrir o registro. Tá. Inventário. Tá aqui a arma. Aqui, ó. Composto que é incapaz de conduzir de cidade pode ser usado como munição elétrica. Eu acho que isso aqui já é a minha munição, né? Dessa arma aqui, né, ó. É, eu vou pro saco ali, porque olha só quanto que eu tô ali, ó. Ó, eu tô com toxicidade, por isso que a minha energia tá caindo, ó. É, tá bom. Talvez uma explosão. Eu acho que tá mandando atirar aqui, nesses locais aqui. Talvez, né? Eu acho, né? Isso, amigo. Nice! A minha energia que tá uma bosta, hein? Wow. Ah, esquiva. Cara, deixa eu ver uma coisa aqui. Será que tem controle? Nossa, cara. Tem controle, cara. Nossa! Meu controle tá aqui em cima tremendo aqui, ó. Que isso? Dois? Eu viajando aqui no controle é bem melhor, hein? Ó. Recarrega. Um, amigo. Maravilha. O que que é isso aqui? Conhecimento adquirido. Cubos de conhecimento, colete cubos de conhecimento para receber pontos de habilidade. Vamos ver onde que é esses pontos aqui. Habilidade. Rapaz, isso que é da hora, cara. Arve de habilidade. Fechar. Vamos ver aqui. Eu tenho habilidade já? Acho que não tenho. Não tenho pontos de habilidade. Nossa, eu tô lascado aqui, amigo. Nossa, eu vou morrer. Já era. Foi pro saco. Ó, eu vou morrer. Ó. Tomei intoxicidade. De novo. Mas, pelo menos, agora tem uma poção ali, né? Deixa eu ver uma coisa. O que que é isso aqui? Eu acho que isso aqui... Ah, tá. Pera aí. Capacidade máxima. Tomado que isso aqui seja antídoto. Opa. Opa. Que isso aqui... Eita caramba. Achei que essa porcaria explodiu. Também um susto, cara. Entra aí. A treta aí, hein? A treta, hein? Tá parecendo o Tomb Raider. Tomb Raider do espaço. Vamos lá. É, melhor não tocar, mas tu já tocou, né? Tô indo pra cá. Será que o caminho é aqui mesmo, cara? O caminho é lá, mas... E aonde eu tô indo aqui, hein? Ó. Mais conhecimento. Uh, amigo. Tem muita coisa aqui, hein? Bom, o jogo tem história, né? Você percebe que tem um lorry. Interessante. Não é... Ó, uma mesa que provavelmente vai ser uma mesa de craft. Ó. Quer ver? Vamos ver aqui. Comandante Riches Roberts, entrado do diário. Desde que deixei Hermes, estou piorando. Essa tumoração, eu preciso arrancar de mim, hein? Ó, tem um item aqui, cara. Era pra girar e pegar a bagaça aqui, cara. Bom, vamos cortar aqui, se então o vídeo fica um lasca, né? Desde que deixei Hermes, estávamos juntos na nave. A voz dele está diferente, raivosa. É, amigo. Os alienígenas tomaram conta dele. Aqui, ó. Nice. Quem se sabe, já sei. Posso imprimir um emissor personalizado com uma unha e conectá-la ao modo térmico e fixar tudo isso na estrutura da soldadora. Soldadora. Bom, vamos fabricar aqui, né? Carregador térmico. Nice. Pronto. Agora dá pra descer fogo nos bichos. Olha lá. Diferente de armas, pode desencadear certos efeitos nos inimigos, como queimar, toxicidade, acelerar, etc. Ou ajudar vocês a superar obstáculos intransponíveis. Preste atenção no ícone de efeito, a barra na parte superior do objeto, do objetivo. O ícone muda quando a barra está cheia e efeito é acionado. Explore o refúgio. Nova habilidade pessoal. Trocas rápidas. Ah. Essa arma. Essa outra. Nice. Vamos com essa de fogo aqui, mas não tem mais nada aqui, não? Não tem mais nada, hein? Maravilha, amigo. Interessante joguinho, hein? Opa, tem outro lugar pra ir aqui. Não, tem não. Aqui vai pra vala. Tem que queimar a bodega aqui, cara. Mano. Bicho desgraçado, cara. Ah, o maldito me envenenou ainda. Talvez eu tenha que queimar esses casulhos aqui, ó. Isso mesmo, ó. Espera sair o veneno daqui. Isso, amigo. Queima antes da dor de cabeça. Tem nada, não? Ou seja, essa arma aqui é pra dar conta dos malditos. Opa. Não, isso aqui não, né? É pra dar conta dos malditos mais rápido e a outra pra queimar os casulos. Vamos lá. Ativa o pilar aqui. Salva. Nice. Aí sim, hein? Queima tudo. Troca de arma. Ah, pá. O jogo é interessante. Gostei, gostei desse jogo aqui. O que é isso aqui pra apertar aqui, cara? Isso aqui é pra pular? Ah, não. Bom, esqueleto aqui, amigo. Bom, vamos lá. Vamos lá, hein? É, tem algo sombrinho aqui, amigo. Ó. Ó. Ó, um monte de lugar pra poder se pegar as coisas aqui, cara, ó. explorar. Olha só. Nossa, é muita coisa, cara. Olha aí. É, pegar munição e conhecimento, né? Bom, o personagem tem peso quando ele anda. Opa! Desgraçado. Me deu um susto de novo, cara. Miserável. Ó, o veneno vaza. Você é louco, cara. Vou ficar esperto agora quando eu sair desses lugares. Ó, tem um íconezinho, um ícone de água nele ali. Provavelmente ele não toma dano. Que é isso aqui? Segura para o veneno. Segura para ser não consumível na parte inferior do carrossel. Nice. Eu acho que eu já sei o que que é. Ó, esse aqui é contra veneno. Maravilha. Aí sim, hein? Aí sim. Agora sim, hein? É, vamos no lugar aqui meio complicado. Ataques elétricos propagam as eletricidades pelas superfícies molhadas. Interessante, hein? Mais um conhecimento. Ah não, é isso mesmo. Conhecimento. Bom, se propaga, mas tasca no chão. Pula, 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 pula. Cadê, cadê? Passa. Rapaz, eu prefiro tirar... Eu prefiro tirar direto. Nossa. Desgraçado, cara. Ué, não tá funcionando não? Apertei, ué. Oxi. Não consegui usar não, cara. Aí lascou, hein. Pera aí, deixa eu ver aqui direito. Ah, tá. Ah, é só trocar, né? Eu troco o item. Interessante. Nice. Toma aí. Tá achando que esses bichos têm alguma coisa a ver, cara. Eles estão aqui no alto aqui, mas... Esse não é bicho ator, não, tá? Rapaz, tem um bicho sininho aqui, ó. Bicho tá gronindo aqui, amigo. Uh, tem uma arma aqui, cara. Uh, maravilha. Nice. Injeção de cura. Eita, caramba. Nossa, foi pro saco a armadilha. Cai na armadilha. Que legal, amigo. Sai pra lá, veneno. Humano? É, colossal mesmo, amiga. Olha o tamanho do bicho. Opa. Até onde eu iria? Ela, né? No caso aí, né? Opa, opa, opa. Que é isso aqui? Zona de investigação. Dados necessários para reconstruir. Ah. Ha. Nice. Uma mochila. Vou precisar de quatro, né? No caso. Eita, caramba. É, eu tô vendo. Bilovermes. Rapaz. E isso aqui? Nice. É, como é que eu vou caminhar aqui? Diga-me. Ah, tá. Ó, tá mostrando como, hein? É, amigo. Fundiu com o corpo dele. Vai sair. O que vai dar nisso aí, né? Que eu quero saber. Bom, por aqui não dá pra atravessar. Ou dá. Não, aqui dá, hein? Rapaz, item aqui, cara. Bom, aqui não dá pra atravessar não, amigo. Vamos ter que dar a volta. Atalhos. Rapaz, tá agora no Dark Souls, cara. Ó, os atalhos aí. Mano. Remnant. Remnant, missus de Remnant, Dark Souls. Ó, agora eu vou entrar no atalho aqui. E pá. O bom é que volta tudo, né? Energia, volta tudo. Vamos lá. E a minha aqui é cabulosa, hein? O que que nós vamos encontrar aqui, amigo? Ai, ai, ai. Até agora nada, né? Opa, tem um negócio ali, ó. Não vou ali, não. Vou ali nada, cara. Vou atravessar aqui. Pontos fracos. É boss. Bom, vamos enfrentar o boss aqui. E a gente finaliza, né? Pá. É isso aí, hein. Rapaz, o bichão ali, cara. Nossa. Eita, caramba. Tapa na cara, não. Aí, não. Não aceito, não. Ó, o bichinho. Nossa. Ah, bai. Tá ficando esperta lá, ó. Tampando a carinha, né? Nossa, cara. Rapaz. Uh, amigo. Tá na metade de energia ainda. Tô lascado. Nossa, cara. Agora. Isso. Sacou, né? Pega a munição. Pega a munição. Ó, tampando a carinha. Tapa na cara. Da hora, cara. Rapaz, não tem estamina, não. Dá pra correr direto, cara. Rapaz. O amiguinho. O amiguinho. O amiguinho. É, opa. O boss aqui é cabulosinho. Ele é casca grossa, cara. Ó, ele aprendeu já. A Yaa já aprendeu que toda vez que ele levanta... opa, tem que sentar dentro do peito do bicho mesmo ali, cara. Isso. Aí sim, amigo. Ah, ai, 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 ai. Acabou a munição, cara. Tá indo pro saco. Ai. Rapaz, a mulher é doida, pai. Pegou a... Perdi a atirar, pegou a faca. Nice. Aí sim, amigo. Uh, maravilha, amigo. Nova entrada. Exou. Aluvial. Rapaz, curtir, hein? Curtir, hein? Topzera, hein? Bom. Então é isso aí, galera. Isso aqui é Scar Above. É um jogo de ação aí. Que vai sair ainda. Isso aqui é apenas uma demo. Tá neste, hein? Nice. Apreciar. Bom, então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.